Canal do Vovô Defendeu a questão Fomos surpreendidos com 39 segundos Isso foi um banho de água bem gelada E a gente quis que siga a direção Para esse jogo decisivo Onde esse detalhezinho não pode ocorrer Porque se não, depois correr atrás Quando a gente viu já estava 3 a 0 E complicou Enfim, então é se preparar Porque PV não vai ser problema Independente de adaptação não O campo está maravilhoso Em relação a essa adaptação Que você está falando Aproveitando o morte do companheiro Em relação ao Magnum Alves em particular Seria bom um golzinho De vez em quando no PV Para encerrar um pouco mais Esse assunto de Castelão em PV? Isso aí Para mim não tem problema Já foi Horizonte, já foi Sobral Já foi em todo lugar Já fiz gol É claro que sempre ficou marcado No Castelão Onde o retrospecto é muito mais favorável Mas é bom né É bom voltar até porque também já estou com saudade Já tem um longo tempo Foi o Bragantino no último jogo Claro que houve a parada esses 45 dias Mas já passei João em vida e casa em branco Nada melhor que um jogo decisivo Voltar a fazer gol Magnum Nesses dois jogos O primeiro jogo você até citou aí A questão da falta de atenção Que o Ceará pecou e quando foi ver já estava de 3 a 0 Nesse último jogo o Ceará pecou nas finalizações Agora vem um jogo contra o Chapecoense Será que tem uma vantagem bem plausível Uma vantagem excelente para um jogo de Copa do Brasil O que fazer para não ser surpreendido pela Chapecoense? A tensão Desde o início Principalmente no início né Não quer dizer que Não é o jogo todo Mas no início é onde você pode Desestabilizar totalmente Um trabalho Como você citou bem Diante do Joyville A crítica construtiva foi para a defesa Cuidado Assim também como houve diante do Icasa O ataque também deixou um pouco a desejar Porque foram N oportunidades E no final a gente levou sufoco Então se preparar Tanto a defesa quanto o ataque Para que a gente venha juntos E prosseguir adiante Falando sobre o que ele falou dessa vantagem Ela parece muito boa a primeira vista Não é uma vantagem tão marota Que a Copa do Brasil é assim Se ela marcou dois gols lá Tem uma vantagem Se o Joyville marca dois aqui Dois a um A vantagem já acaba Aliás Chapecoense A vantagem já acaba né Como jogar com essa vantagem? Pra vencer né Não deixa de ser uma vantagem boa Mas Todos nós sabemos Tanto nós jogadores quanto vocês A gente não joga pra defender E sim Sempre pra vencer Pra atacar né Então a gente tem que estar Preparado Todos esses detalhes Pra não levar gol né E procurar sempre vencer A vantagem é boa Mas procurar fazer o resultado E não levar gol Então pelo Ceará ser esse time Que ele Você tá certo mesmo O Ceará não é um time que joga Pelo menos com essa formação Com o Sérgio Com o jeito que ele joga Nunca pra empatar Ou pra perder Com esse jeito que o time joga Então é a fórmula certa né Pra enfrentar o O Ceará pegou esse qual a vantagem No meu ver Sim Não tem Essa questão de Jogar por vantagem E pôr 5 volantes Isso é da minha concepção né Se o Sérgio vai Pretende Não sei como De repente Coisa que a gente Não viu né Não Vemos há muito tempo né Com Com o comando dele Eu também Concordo né Que deixo bem claro aqui Isso é minha opinião Enfim Então Vamos jogar pra frente Estamos acostumados né Resultado é bom É importante O que fizemos lá fora Mas agora É a tensão Do início ao final Onde a gente sabe Que nosso objetivo É passar de face No primeiro jogo né Lá em Chapecó Foi muito falado Que a Chapecoense É um time de Série A Que o Ceará Encontra a Série Dificuldade Que o Ceará venceu lá Dessa vez A Chapecoense Vem com a vitória Diante do São Paulo E já dão A Chapecoense Novamente como favorito Você de certa forma É favorável Porque o Ceará A gente não tem Que se preocupar Futebol a gente tem Que estar ligado sempre Porque Não é mais surpresa A gente não entra Por esse lado né Tanto é que É um resultado recente né Quem é que esperava O São Paulo Vem de uma vitória Fora de casa E no Morumbi Dificilmente perde né Se colocar A casa de aposta Era 99 Para 1% São Paulo Enfim Então A gente tem que procurar Saber Mesmo que vamos jogar Contra uma equipe de Série A Coisa que também Nós poderíamos estar Hoje Mas isso Não vem ao caso Jogar Para vencer E fazer aquilo que a gente Vem demonstrando né Melhor ainda Atenção Cuidado Atenção Atenção